Olá, sou o Hugo Vasconcelos, o dono da QCursos Networks. Eu tenho administrado mais de 185 cursos, a maioria na área de programação, e esse é mais um curso também na área de programação para desenvolvimento mobile, utilizando aqui o Xemini. É um curso onde eu crio um sistema de gerenciamento de produtos e também de clientes, que consome dados através de um aplicativo que nós desenvolvemos aqui, que foi no sistema de e-commerce, um aplicativo web com asp.net MVC. Não é obrigatório vocês terem feito o sistema em asp.net, mas para um entendimento melhor do que vai ser desenvolvido aqui dentro desses módulos e dentro desse curso específico de gerenciamento, é interessante. Então, para quem fez, obviamente vai saber 100% do funcionamento, vai conseguir trabalhar implementações, que é interessante. O interessante não é você acompanhar o curso e simplesmente conseguir replicar o que foi visto naquele curso. Além de replicar, você tem que aprender a fazer para que você possa depois fazer outros tipos de gerenciamento. Então, eu quero fazer um gerenciamento aqui para trabalhar com orçamentos. Então, eu vou saber desenvolver as classes específicas para isso, vou saber consumir os dados específicos, vou saber montar um sistema também que eu posso trabalhar web com isso aí. Então, é interessante você aprender num todo. E para que você aprenda num todo, esse curso é o terceiro módulo do sistema, do aplicativo e-commerce. Então, assim como eu fiz quatro módulos para o aplicativo web, para o sistema web, eu vou fazer cinco módulos, inicialmente, pelo que eu já elaborei, para esse aplicativo e-commerce completo. O primeiro módulo, para quem vem acompanhando na sequência, foi um módulo de sistema de login, onde nós fizemos, então, a parte de login desse nosso aplicativo. Eu mostrei também como trabalhar com web service e SQLite, porque as duas coisas são necessárias para você desenvolver sistemas, aplicativos um pouco mais complexos, como esse. O segundo módulo foi onde eu mostrei como trabalhar aqui um pouco com a parte visual desse sistema, trabalhando um menu totalmente funcional, a parte de login, cores, aplicação aí de propriedades e etc. Então, nós fizemos isso aí. E no terceiro módulo, esse agora, então, é a parte onde nós fizemos o gerenciamento de produtos e clientes aqui. Claro que tem muita coisa para implementar para que esse sistema fique completo, né? Obviamente, aí, a parte de vendas, a parte de compras em si. Então, assim, tem muito ainda do que nós implementarmos. Vou abrir ele aqui novamente, fechei sem querer, e vou mostrar um pouquinho aqui, então, do que foi visto. Nessa parte de produtos, todos aqueles produtos que estão cadastrados no banco SQL, lá do nosso sistema web, que já foi hospedado e tudo isso foi falado e explicado, você precisa ter as informações que você vai consumir hospedada em algum local, né? Então, isso está hospedado no sistema que nós montamos. Aqui, ele vai trazer todos os produtos que existem lá, com a quantidade em estoque que foi elaborada ali, né? Que é desenvolvido a partir das entradas, das compras e também a partir das vendas. Isso aqui é abatido, né? Vai trazer o valor, vai trazer as informações. Aí, nós acrescentamos conteúdo novo que eu não tinha mostrado em nenhum outro curso do Xemini, a parte de listar, onde, através dessa barra de buscas aqui, nós conseguimos, então, buscar os produtos. Eu vou digitar a camisa e ele já traz para mim aqui os produtos relacionados aí a essa busca que eu fiz aqui, ó, sapato e assim por diante. Então, ele vai conseguir trazer essas informações aí dos produtos e me mostrar, né, o que nós temos aqui listado. Calça. A mesma coisa vai funcionar aí para os clientes. Então, a estrutura aqui também de busca, né, funciona aí com qualquer um dos campos que vocês venham a fazer. Estava até com um ali já em busca, mas ele encontra aí essas informações. Então, aqui nós temos o list view, personalização desse list view, recuperação de dados aí dentro do list view, né? Tem muita coisa interessante aplicada dentro desse módulo para gerenciamento de produtos, clientes, entre outros, porque a partir disso que eu mostrei aqui com esses dois, né, diversas classes genéricas que nós montamos também, vocês conseguem de forma fácil implementar qualquer outro tipo de registro aqui, né, tanto para ele buscar, quanto para cadastro, né, tudo utilizando aí o WebService. Nós utilizamos também a SQLite que guarda algumas informações dentro aí da aplicação, né, como foi explicado passo a passo no curso. Então, é um curso bem interessante. Eu vou continuar ainda com mais dois modos para fechar o sistema e-commerce completo, né, e nós vamos ver muita coisa interessante no próximo módulo, que é a geolocalização, a parte aqui até mesmo de registros, né, dentro do próprio aplicativo com SQLite. Nós vamos ver aí também o consumo, né, de WebService um pouco mais avançado, com alguns outros registros que eu não mostrei aqui como que trabalha. Então, vai ter aí bastante coisa. A parte também de utilização da câmera, né, que eu quero fazer, até mesmo para um upload de imagem rápido aí, você pode bater uma foto do cliente e salvar aí as informações dele. Então, isso vai entrar no próximo módulo. Um abraço e até os próximos cursos e as próximas aulas.